Monstro! Traga, traga as emoções verdadeiras dele pra fora! Exponha esse lixo! E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. E hoje a gente tá aqui pra começar mais um episódio de Life is Strange Through Colors. O último episódio foi cheio de reviravoltas, muita emoção. Emoções pesadas, inclusive pessoalmente, pra mim. Se você não conferiu ainda, clica aqui em cima e dá uma olhada. Porque aconteceu algumas coisas que mudam completamente essa jogatina. Agora, a gente vai tentar fazer com que a Alex saia da mina abandonada em que ela foi jogada. Se você curtiu a gameplay, lembra que você pode se inscrever no canal curtir e comentar o que você tá achando. Essa é uma das melhores formas de apoiar o canal a crescer pra que você continue a ver gameplays incríveis como essa. E aqui estamos... A gente vai achar um jeito de sair daqui. Aqui estamos na mina, né, gente? Que fomos jogadas pelo vagabundo do Jed. A gente descobriu que é um monstro! Ele literalmente é aquilo que a gente já viu por aí de... É, como se fala, um lobo com pele de... Lobo com pele de cordeiro. O Jed é completamente isso. Porque ele se mostrava um bom patrão, compreensivo, pipipipopopó, legal. Mas ele tava disposto a dar um tiro na minha cabeça, que só pegou de raspão, pra proteger a mineradora. Gente, eu fiquei muito chocada com aquilo. Um ratinho morto, meu Deus. Eu escolho não ficar encucada com isso. Eu escolho não aceitar que esse seja meu destino. Saída. Como que é? Segurança em primeiro lugar. Uma picareta. Tem até umas bitucas de cigarro perto da picareta. Onde que a gente tá, meu Deus do céu? Ah, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Respira, Alex. Respira, Alex. Que luz é essa? Ok, isso é algo. A gente tá enxergando alguma luz vermelha? Será que é uma emoção de raiva? Essa aura é a única luz que eu tenho. É uma aura mesmo de raiva vermelha. É a única coisa que está fazendo luz pra gente nesse ambiente. O que aconteceu aqui pra ter tanto ódio impregnado nas paredes dessa mina, gente? A voz do Jed. A voz do Jed. Onde é que a Typhon tentou esconder com a explosão que acabou matando o irmão dela também, gente? Que eles não podiam adiar. Então uma pessoa, um dos mineradores Falou que esse local era perigoso O Jed se recusou A sair desse local E falou que ia terminar o trabalho Acho que eu tô começando a entender Por que tem tanta raiva Impregnada nas paredes Dessa mina, viu? Puxa 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 Nossa, os gritos, gente. Os gritos de dor e de ódio ficaram registrados nas paredes dessa mina. Nossa, eu tô toda arrepiada, gente. O Jed escolheu, então, deixar alguns mineradores perderem sua vida pra que eles te salvassem. É isso que eu tô entendendo? Por culpa dele, inclusive. Nossa, o que será que tem ali debaixo das pedras que você tá reluzindo? Ódio. Ai, gente. Pera, é o broche do pai dela. O pai dela morreu na mina. Jed, come back! Jed, you son of a bitch! Jed, you gotta stop, man. Jed, you son of a bitch! Fuck you, Jed! Come back! It's over, Jed. He's not coming back. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Meu Deus, gente! You son of a bitch! O Jed matou o irmão, praticamente, dela, então. Matou o pai e tentou matar ela. E consideraram que o Jed era um herói, sendo que ele foi o culpado pelas mortes na mina, gente. Eu tô horrorizada, meu Deus! Não acredito, gente, que ódio! Qualquer cliente, por nome. É uma tradição de festivale, de volta de 100 anos. História, lojalidade, orgulho. Esses valores, que definem a Aven, são os mesmos valores que o Typhon foi construído. E é por isso que a nossa parceria foi tão sucessiva. É o meu privilégio renovar o compromisso do Typhon com a Aven. Maldita! Essa é outra palhaça aqui, por dinheiro. Deixou um jovem ser morto. O Jed é outro lixo! Olha a cara dele, certeza que é a Alex chegando. Seu pai tentou me matar! Não vai ser fácil ouvir isso. Fala com ele, Alex! Do you need help? We can call an ambulance. Typhon's been lying to all of you. And so has Jed Lucan. Alex, what's going on? You know exactly what's going on. I was down in the mine last night. I saw what Typhon's been hiding for 12 years. Jed Lucan isn't a hero. That whole story is a lie. Also, maldito. Jed caused the accident. And then he abandoned seven of his men. He let them drown to save himself. There were pictures of me and Gabe down there in the dirt. Because one of those miners was my father. Nossa, eu tô com muito ódio desse cara, gente. Typhon wanted to keep this covered up. In case it jeopardize the vote. Eles são cruéis. All they care about is making more money. They'll do whatever it takes to push this expansion through. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were four people up in the mountains. That's how Gabe was killed. Jed knew all along. He covered up the truth about the past. About Gabe. And when I found out. As you can see. He tried to kill me too. Why aren't any of you saying anything? We don't want to embarrass you, Alex. Envergonhar? Eu não perguntei pra você. I wasn't asking you. The things you've said. Obligate me to at least address them. These accusations are... Well, they're insane. And trying to go into the mine was... Obviously, a very dangerous, very illegal thing to do. But we all sympathize with your situation. You've been through so much. Your brother was your only family, wasn't he? I can only imagine how much you want an explanation for his loss. Something to give you comfort and... Make your life seem less unfair. Eu sei que você tá com a consciência pesada. Eu sei que você tá com a consciência pesada. Você tá falando sobre isso? Não. Não. Eu tento estar lá para o Alex, desde que o Gabe morreu. Eu pensei... Eu não sei. Eu esperava que eu fosse algo de uma figura de pai. Mano, que cara sonso de... Gente... Que debochado! Nossa, me irrita tanto. Você é um monstro. You tried to kill me. How can you stand there and say these things? Alex? You're a monster. Please. I know this is hard to accept. You all trust him. I did too. But I'm telling the truth. I believe you. Of course I do. I believe you too. I'm horrified. And shocked. And... Still processing everything. But... I believe you. Miss Harmon, please remember the terms of your settlement. Screw your settlement. I would never take that money. I would like to speak. This young lady came to Haven as a stranger. But over the last few weeks, she's become one of us. Now... Her story certainly seems unlikely. If not impossible. But she deserves at least an investigation of her claims. We ought to take her seriously. O policial sabe que tudo que eu tô falando é verdade. Ducky? You're being unhelpful. Paga a bunda da Elanor. Sweetheart. You know... Our mind can't play tricks on us. None of it is your fault. So hard... To admit you need help. But struggling alone... No. You shouldn't have to go through that. We're all worried about you. Vagabunda da Elanor. Cala a boca, sua velha futida. Que ódio. Don't worry, Alex. I got this. Oh, for fuck's sake. I have a USB stick full of recordings. Yes. We went through this yesterday. Your superiors closed the case. None of us have time for conspiracies. Yeah. Gonna turn to weasel your way out of things again, huh? I know your game. Vagabunda da Elanor. Don't detest me, Vagabunda da Elanor. Don't detest me, Vagabunda da Elanor. And out of you? Not Typhon? All right. That's enough. Deputy Pike, do you have some kind of personal issue with me? Like hell I do. Jason. Well, given that your judgment in this matter is emotionally compromised, you should probably remove yourself from... Oh, cut the crap. If you think you could shut me up... Jason, I think you'd better call it. I'd like to speak again. It concerns me that a voting member of this capitalist... I'm really sorry. This is a load of bullshit. I don't believe it. This is getting ridiculous. We're all getting ahead of ourselves. No. What's the important matter here? I'm sorry, Alex. I'm going first thing tomorrow... Dad. Please. Come clean. We'll figure it out together. It amazes me. The extent to which she has manipulated you. Come on, Dad. Never, in a million years. Come on. I hate seeing you do this. My own son. Dad. My own goddamn son! Monstro. Traga, traga as emoções verdadeiras dele pra fora. Exponha esse lixo. I know why you tried to kill me. It's not what you tell yourself. That you thought it was best for Haven. This was never about Haven at all, was it? Nunca foi sobre Haven. This was about you. I know it's easier not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. But I won't let you. Exponha o sentimento dele pra todo mundo. Ele era um lutador. O mundo nunca lhe dava nada para liberdade. Ele lutou apenas para ficar vivo. Ele lutou por nós. Talvez ele finalmente ganhou. Mas você o matou. E depois o Gabe, meu grande irmão. Ele estava construindo uma família aqui. Fazendo a sua própria maneira. Ficou-se como ele foi. Ele estava tão nervoso sobre isso. E tão emocionado. E ele me trouxe aqui para ser parte dessa família. Mas ele morreu. Por causa de você. Ele morreu por sua culpa, Jett! Você é o maldito! E depois está eu. Por tantos anos, eu só queria sobreviver. Para passar por aí. Eles me mudaram. Eu comecei a pensar sobre o futuro. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Porque... É algo que eu estou boa. Saber que eu estou boa em algo. É algo que eu estou boa em algo. E você tentou me matar. Você teria terminado a minha vida. Só para que você não tenha que enfrentar a verdade. Maldito! Você é um monstro, Jett! Você esqueceu. Não é? Você tem que ter passado com outra história. E você... E você é um homem bom. E você... E você diz que você é um homem bom. E você tem que cuidar de tantas pessoas. E você me deu um bairro. E um trabalho. E você me perguntou quando eu estava morrendo. E você... E você... E você é egoísta. E você é covarde. 11 anos atrás, você levou um grupo de homens para suas mortes. E você não podia nem dizer essas palavras de novo, porque você é um cãard. Você não podia imaginar dizendo isso para sua esposa, dizendo isso em frente de seu filho. Cada dia você era inteligente para ir ao fundo e olhar a morte no ar. Mas você não podia ter o coragem de admitir um erro. Eu posso sentir você tentando descer. Não. A verdade é difícil. Às vezes é tão horrível que você acha que você vai descer. Mas quando você vem do outro lado, e você está todo e livre e ainda está vivo, então você finalmente sabe o quão forte você realmente é. Eu vejo a verdade sobre você. Eu vejo o que você fez no passado. Você vejo o que você fez para manter isso segredo. E o que você fez para manter isso segredo. E o que você fez para manter isso segredo. E o que você fez para manter isso segredo. E eu te perdoe. Eu te perdoe. Eu perdoe. Eu perdoe. Eu perdoe. Mas eu perdoe você. Vagabundo, viu? Uma musiquinha para a gente poder refletir sobre a vida. A gente acabou de botar na prisão o pai do nosso namorado. Talvez ex-namorado. Refletindo sobre... Refletindo sobre... Refletindo sobre... Um equilíbrio, né? O sogro tentou matar ela e eu botei ele na prisão. Caramba, gente. Caramba. Quero ver as mensagens. Ei, Heaven. Loja de disco está com vagas abertas. Candidatos com experiência prévia em vendas e radialismo terão prioridade. Preenche o formulário no nosso site. Paremos entrevista na próxima semana. Maneiro? Ok, eu vou tentar. Com certeza. Vocês contratam a partir de 16 anos? Mas, hum, abriu uma vaga, tipo, de repente quem saiu? Ninguém saiu ainda. Alguns de nós só estão explorando opções. Se você sair sem se despedir, eu vou chorar. Quem falou em sair? Do I need a Charlotte Harmon portrait? I kind of think I need a Charlotte Harmon portrait. Amigos e amigas, decidi aceitar pedidos novamente. Acho que todos estamos tentando nos ocupar no momento e fazer arte sempre foi meu método favorito. Então, por favor, entre em contato se quiser um retrato. Eu tento manter os preços justos e ofereço um desconto para o primeiro pedido. I've got some continued support for you. Nós, da mineradora Typhon, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a Heaven Springs pelo seu apoio constante. Publicamos um comunicado que está disponível para leitura no nosso site. Desativar as informações. Devido aos acontecimentos recentes, a Lanterna Negra permanecerá fechada até a segunda ordem. Lixo! It never ends. Xerife do Condado de Gunson. Declaração a respeito da investigação em andamento de Heaven Springs. Estamos cientes da preocupação da comunidade. Os detalhes ainda estão surgindo e estamos cooperando com a Polícia Estadual. No entanto, temos tantas informações quanto vocês. Adendo, a Polícia Estadual designou o xerife adjunto Jason Pike para ajudar no caso e, por isso, o gerenciamento dessa conta foi transferida para o outro xerife adjunto. Embora compreendamos que o xerife adjunto ocupe uma função especial na comunidade de Heaven Springs, pedimos que vocês direcionem todas as solicitações aos canais oficiais. Angela Anderson. Não entendo como isso pode estar acontecendo debaixo de nossos narizes. O que está havendo aqui, Mike? Essa declaração é inaceitável. Ben Daniels. Só tenho respeito pelos nossos rapazes de farda. Case. Um rapaz só que jogou o jogo da Typhon. Ashley McFarlane. Impossível que os policiais não soubessem. Eles estão escondendo alguma coisa. É só seguir o rastro do dinheiro. Aí o outro... Nossa, parece que é a internet mesmo, né, velho? A vagabunda da Eleanor aqui, que eu odeio essa velha fodida. Olá, vizinhança. Obrigada por fazer o Festival Primavera de ontem um sucesso. Agora, mais uma tradição anual. Limpar a bagunça. Preciso de alguns voluntários e tal. Olha o Gede, maldito. Comentando aqui ainda. Mas agora vai comentar no Chilindro. Sim, para trabalho. Sim, para propriedade. Sim, para expansão. Você sabe que expandir a operações de mineradores para fora de Heaven Springs é uma solução temporária, né? E nem estamos levando em consideração impacto. Você tem provas? Prova do quê? Uma bibliografia? Eu não tenho citações à mão para discutir com alguém que tem dificuldade de aceitar a realidade. O Ryan perguntou sobre a gente. Alguém sabe onde a Alex está? Era para a gente ter se encontrado ontem à noite, mas ela não apareceu. Estou ficando bastante preocupado. Eleanor, ah, não. Entrou em contato com o Jason? Liguei para o celular dele. Não atendeu. Vou ligar para a emergência daqui a pouco. Steph, putz, sério, sério, cacete. Vamos falar por mensagem. Olha o seu celular. Jed, Luca, isso é preocupante. Não a vi. Mantenha informado. Olha como é dissimulado esse lixo, gente. Eu perdoei ele, porque eu não vou ficar carregando rancor. Eu quero que agora ele pegue a pena de morte, né? Mas assim, eu acho que era mais impactante no momento. Rob, como vocês sabem, eu trabalho para a Gazeta de Rock Mountain. Estou escrevendo um artigo sobre a apresentação incrível que tivemos no Festival de Primavera, mas não consegui descobrir o nome da banda. Alguém sabe? Aí, tipo, a gente não é bem uma banda. Então, não temos o nome ainda. Ai, que legal. Sorveteria Festival. Foi maravilhoso. Ryan ganhou uma. Cara, que... Cavaleiro não. Cavaleiro não. Deixa eu ver os SMS. Meu Deus, tem muito SMS para a gente ver. A Jessica mandou mensagem para a gente. Olá, Alex. Aqui é a Jessica Martins, da Gazeta Mountain. Desculpa por entrar em contato assim. Eu sei que você está passando um momento difícil. Estamos trabalhando numa matéria sobre a polêmica da Typhon e adoraria falar com você, oficialmente ou extraoficialmente, sobre as suas experiências. Normalmente, não me sinto confortável para conversar sobre o assunto. Seu bem-estar é minha prioridade. Por favor, fale com este número para se mudar de ideia. Obrigada pela atenção. Acerto, falando com a gente. Heroína, cara, muito obrigada. Você foi incrível. A banda. Ai, 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 Alex. Você é incrível. E eu do seu lado, independente de qualquer coisa. Me liga sim. Se você precisar de qualquer coisa, eu sei. Obrigada por me apoiar. Foi muito importante. O... Eu vou deixar o do Ryan para a gente ver depois. Olha o Mac. Valeu pela ajuda, Chen. Não esquece. Oi, Chen. Achei que você não ia conseguir derrotar a Typhon. Você é mais corajosa do que eu imaginava. Agora está me devendo um emprego. Estou feliz que você está bem, de verdade. Valeu, Mac. Ducky! Presada, Alex. Você passou por vários maus bocados nas últimas semanas. Mas sua resiliência e coragem continuam me surpreendendo. Não tenho dúvidas que você enfrentará essa afronta contra a sua pessoa com a mesma graça que presenciei em nosso adorável dança no Festival de Primavera. Um momento que não esquecerei tão cedo. Lembre-se de que estarei do seu lado. Atenciosamente, Reginald MacAllister III. Ai, que fofo. A Charlotte. Nem sei o que dizer, Alex. Meu coração fica partido só de pensar no que você viveu. Ninguém deveria passar por isso. Mas não se esqueça que eu e Ethan estamos do seu lado. Obrigada, Char. Não foi fácil fazer o que você fez. Não vou esquecer. Ethan! Até o Ethan me mandou mensagem, gente! Que fofo. O papai sabe das coisas. Oh, que maravilha, Ethan. Vocês são ótimos. Valeu. Arthur? Quem é Arthur? Alex, aqui é o Arthur do Telegrama de Nova York. Queremos colocar seu lado na cobertura sobre a Typhoon. Quando podemos conversar? Desculpa. Não estou atendendo a imprensa agora. São muitos pedidos. Quando foi que descobriu que seu pai morava em Heaven Springs e trabalhava com Jed Lucan? Como você sentiu quando soube que Jed foi responsável pelo acidente na mina que matou seu pai? Por que você acha que Jed Lucan confessou os crimes dele? Esse número foi bloqueado. Nossa, tem jornalista que não tem a mínima noção e sensibilidade na hora de buscar a matéria que vai dar cliques e dinheiro pra ele, né, gente? Meu Deus do céu. Meu pai era herói desde que eu era pequeno. E depois do acidente, ele virou herói da cidade toda. Saber que outras pessoas enxergavam ele do mesmo jeito que eu era a melhor sensação do mundo. E ninguém questionava. Mesmo quando as ligações esquisitas começaram, as noites adentro, quando ele passou a trancar o escritório quando saía de casa. Mas era tudo mentira. E agora eu sei a verdade. Porque você mostrou pra gente. Você é uma pessoa muito especial. Você também é muito especial. Obrigada, Ryan. Preciso de um tempo pra esvaziar a cabeça. Te ligo em breve. Eu vou estar aqui. Stath! Um, Ryan? Alex, atende por favor, Stath. Avisa com a gente que você tá bem assim que possível. Aposto que você perdeu o celular. Beleza, nós dois estamos surtando. Só quero saber se tá bem. Liga pra gente. Alex. Putz, ele é nervosa atrás dela. Pra ir no terraço? Olha o item. Mandou mensagem pra gente de novo. Caracas, me contaram o que aconteceu. Você não pensou em dizer que era uma super heroína quando eu te mandei mensagem ontem? Tô muito feliz por você estar bem. Ah, valeu, parceiro. Eu também. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha as muletinhas aqui. Ou seja, a gente ficou andando de molência durante um tempo, né? Reproduzir entrevista? Pelo menos a Diana assumiu o erro que ela cometeu, né? A verdade dói, mas eu acho que a verdade também liberta, sabe, gente? Caramba, gente, eu tô assim. You ever swing a pick before, Mr. Chen, John, and now? But I... I'm a hard worker. And I learn fast. And I don't mind long hours. You don't have somebody waiting on you at home? No, sir. Well, John, guess you're a helldiver now. Ai, vamos ler esse bilhete. I'm glad you held on to it. For whatever it's worth. Alex, após o acidente, me falaram pra destruir essa jaqueta. Essa jaqueta. Eu não consegui. Talvez uma parte de mim soubesse que eu ia precisar repassá-la para alguém um dia. Quando o Gabe entrou no meu bar, procurando por seu pai, eu jurei que um dia devolveria essa jaqueta para ele. Depois eu jurei que devolveria para vocês dois. Agora que você sabe o quanto vale minha palavra. Agora você já sabe o quanto vale minha palavra. Perdão, gente. Acho que agora você já sabe o quanto vale minha palavra. Eu não merecia seu perdão. Mas ele me afetou mais do que eu poderia imaginar. Espero que esse presente dê um mínimo de conforto nos dias que virão. Jed, aberto na negra. Olha, o conforto, Jed, eu vou ter de verdade quando eu puder acompanhar sua execução. Não tem nada como ser chamado delusional por alguém que você confia. Esse é o que realmente suja. Eu vejo o jornal. Escândalo, Gazeta Rock Mountain. Oito mortos acobertados pela mineradora Typhoon. Heaven Springs, chocada pelas revelações. A pitoresca cidade da montanha, Heaven Springs, está se recuperando após uma série de revelações que, ligação com a morte de Chen, Jacob, gerente local responsável pela expansão, está. O que essa menina passou é simplesmente imaginável, afirmou Leite. Chen. Leite. Chen rejeitou os diversos. A expansão foi suspensa. Os habitantes querem saber as consequências para os negócios e o mercado. Putz, eu queria poder ler esse jornal inteiro, viu? This is why I try to only read the art sections. Ah, é mais um negócio... Só uma coisinha sobre o festival, né? Ah, isso daqui eu acho que é boa. A balada, porém inteira, Heaven Springs vai sobreviver. A imagem de Heaven Springs como refúgio ídílico, um oásis de conforto e um sopro de civilidade descolada do tumulto do mundo externo, foi destruída no domingo. Na realidade, essa haven nunca realmente existiu fora dos cartões postais e passeios turísticos. Mas, embora tenhamos superado problemas e lutado contra demônios no passado, sabemos que o escândalo da mineradora Typhon vai deixar uma cicatriz ímpar no imaginário de nossa pequena cidade. Não apenas por conta do ocorrido, tão terrível quanto os pormenores, mas, devido aos envolvidos, um jovem e amado garçom, uma respeitada estrela em ascensão da indústria da mineração e, no centro de tudo isso, o patriarca mais reverenciado da cidade. Jed Luke está atualmente no presídio de San Miguel, onde dizem que ele está cooperando totalmente com a polícia e se diz arrependido de suas ações. Mas, o dano que ele casou a essa cidade, a todos nós que confiamos nele durante tantos anos, apenas começou a ser compreendido. Apenas começou a ser compreendido. Ainda assim, diante dessa tremenda calamidade, Ainda assim, diante dessa tremenda calamidade, dizemos Heaven Springs vai sobreviver. Foda. Eu acredito de verdade nisso, sabe? Eu acredito que a cidade vai, vai super. Uma par. Deitar. Deitar e ter um momento de reflexão a respeito de tudo que a gente viveu nesse episódio. Pô, gente, que jornada emocional, viu? Life is Strange sempre tem um impacto. É. Quando eu estou jogando, é a única vez que eu não consigo pensar. Não pensar sobre Jed ou Gabe ou Dad e o que poderia ter sido se ele não vieram para essa cidade. A maioria das vezes, o que eu não penso sobre é eu. Porque eu nunca fui bom para isso. E de repente, é a única pergunta que resta. Então, eu só continuo jogando. Que difícil, viu, gente? Mas eu acho que jogos do Life is Strange sempre tem essa capacidade de nos fazer refletir sobre coisas da vida real. A respeito das nossas emoções. Como a gente lida com as nossas emoções. Como a gente enfrenta os desafios que a vida nos joga. E, nossa, valeu muito a pena aproveitar essa jornada vendo a história de Alex. Vendo a história de Gabe. Vendo a história de Chan. e tantas outras pessoas que passaram pelas nossas vidas, né? Ó, tem um cartão de visita do dia de advogado. Isso é bom, hein? A gente não pode ficar sem um cartão de visita. A gente não pode falar assim... O que, gata? Vai atrás dessa indenização, sim. Para de ser louca. Você pode continuar com a sua vida e com um bolso cheio de dinheiro. Ai, gente, eu odeio esse povo de... Ai, eu não quero dinheiro. O que você é? Você é herdeira para não querer dinheiro? Se toca, palhaço. Eita, olha quem é, gente. O que é a próxima para Alex Chen? O que é a próxima para Alex Chen? Eu acho que eu estou perguntando porque eu estou lá. Eu quero dizer, seja aqui ou em qualquer outro lugar, se você me quiser, eu estou lá. Você deixaria Heaven Springs? Você realmente deixaria Haven? Claro. Pensa a respeito, que é uma decisão muito impactante, hein, Alex? Bom, se ele quer ficar comigo, ele tem que colocar um anel no meu dedo, né, gente? É muito fácil ficar falando, ah, eu vou com você onde você quiser e tal. Mas por que você não ajoelhou, beijou o dedão do meu pé, encravo o cunho, encravada e me pediu em casamento? Hein? Hein, Ryan? Habla, menino! Palhaço. Que jornada. Tudo bem, só me diga. O que? Minha futuro. O que fazer? Muita coisa aconteceu nessa cidade, né, gente? Muita coisa aconteceu nessa cidade, né, gente? Então, eu acho que eu sei o que você deveria fazer. Você deveria ficar em Haven. Você realmente acha que? É claro. Você finalmente tem um casa, um trabalho, pessoas que realmente gostam de você. Por que você não dá isso? Isso é verdade. Então, talvez, deixe-me seria melhor. O que? Você é jovem. Você tem um pouco de dinheiro. E você não acha que é hora de dar essa coisa de música uma verdadeira? Não, você deve definitivamente ir. Oh, f***. Próximo, Gabe. Eu não preciso do espírito misterioso agora. Eu só preciso... Eu só preciso do meu grande irmão. Ela tá falando com a memória dele, seria? Ela tá vendo espíritos agora. Eu tô confusa. Eu ouvi algo. É três horas daqui a pouco. O ônibus se levanta. Você não está nisso. Eu acho que é uma forma de mostrar ela conversando com ela mesma, sabe? Porque como mostraria pra gente esses pensamentos dela, refletindo sobre tudo? A vida continua. Você vai voltar para o trabalho. Você se aproxima de uma rotina. E um dia, com quase nenhuma avaliação, Steph vai embora. Steph vai embora. Trabalhando na loja de... Na loja de música. É uma coisa que ela falou que ela gostaria, né? De trabalhar na loja de música. O tempo não cura todas as feridas, mas ele nos ensina a aprender a conviver com elas, né, gente? A gente convivendo com o Ethan. O apartamento começa a se sentir menos como um museu. E mais como um casa. Convivendo com a Charlotte. A gente. Thoughts of Jed. Of Typhon. Even of me. Begin to fade into the background. Nossa, um estabelecimento Gerenciado pela comunidade Que legal Amei essa proposta Do bar ser gerenciado Pela própria comunidade, sabe Eu gosto dessa ideia E aí, Ryan Nosso boyzão Eu gosto dessa versão Como teria sido a vida Se ela seguisse A carreira de música Ou talvez você nunca pense Sob muito Você não sabe exatamente Quando isso acontece Mas um dia Você olhe ao redor E você encontra Que você tem transformado Esse lugar Justo assim Como você tem transformado E a coisa mais extraordinária O que você tem transformado É apenas o que é normal O que você sente Você não questiona Você não confunde Você não confunde Você não confunde Ou wonder O que pode ter sido É a sua vida A vida que você Faltou tão difícil Com a família Com a família Amigos Amigos Você só vive Pessoas que você pode contar Fazer o que? Fazer o que exatamente? Ser um músico Deve ser um músico Viver em uma van Travear entre dingy bars Hocando seu Soundcloud Põe seu soul Para os estrangeiros Parece muito ótimo Se você me perguntar A verdade é Não há conta O que essa versão De seu futuro Poder ser A única promessa É a aventura É uma aventura Então O que você acha Ai meu Deus Chegamos Nesse momento Tão impactante Gente É E eu gostaria De ouvir Sua opinião Aqui no chat Antes de eu tomar Essa decisão Eu queria saber O que você escolheria No lugar De Alex É Você escolheria Ficar nessa cidade pequena Viver esse relacionamento Viver essa relação Com as pessoas Que você Teve amizade Que você se tornou próprio Viver essa sua família Esse seu sistema De apoio Construir sua vida Numa cidadezinha do interior Ou Você Queria Se arriscar Em busca De aventura Em busca Do incerto Pode ser muito bom Pode não ser tão bom É difícil escolher Uma coisa dessas Né Mas eu quero ouvir A opinião de vocês Hein gente É Agora eu Vou dar A minha justificativa Pra vocês Eu tô com 30 anos De idade E Muitos Pensamentos Em relação A aventuras Ao Que pode acontecer No futuro Ou O que eu quero Viver No futuro Mudaram Mudaram os objetivos Mudaram as prioridades Mudaram Aquilo que eu considero Realmente Importante Eu Hoje em dia Na minha vida Eu Considero Prioridade Número um Na minha existência Paz De espírito Dinheiro é bom É bom pra você Poder comer o que você gosta Pra você ir pra lugares Pra você conquistar coisas Mas Você ter paz De espírito Você ter segurança Você se sentir amado Você se amar É uma coisa É uma coisa Que é difícil Você quantificar Da mesma forma Que você quantifica Quanto você tem Na sua conta bancária E tudo que eu vivi Com a história De Alex Me mostra uma pessoa Que do dia Pra noite Perdeu Tudo que ela Entendia Por estabilidade A família Que ela tinha De repente Se encontrou Completamente Fragmentada E destruída Pela morte Traumática Da mãe dela Ela se viu Sem a mãe Ela se viu Sem um pai E depressivo Achou que era melhor Ele se afastar Dos próprios filhos Do que continuar Perto deles Dando a vida Que lhe dava E de certa forma Os machucando Alex passou Pelas casas Temporárias Lares adotivos E ela sempre Não pertencendo A ninguém E a lugar Nenhum E eu sinto Pela história Que eu vivi Através da Alex Que um grande Objetivo Na vida dela Era se sentir Pertencente De reencontrar A família Que ela Um dia Já teve E na minha Opinião Eu sinto Que ela Encontrou Isso Ela encontrou Um amor Ela encontrou Novas pessoas Que ela considera Família E que ela Criou uma conexão Que ela não vai conseguir Com nenhuma Pessoa igual Ela conseguiu Com a Charlotte Igual Ela conseguiu Com o Ryan Igual É A moça Lá Da floricultura Que a gente fez Amizade Conseguiu também Ela tem A possibilidade De ter Tranquilidade De ter Paz De se sentir Segura E de ter A família Ela sempre Quis Eu vou Escolher Viver uma vida Tranquila Com as pessoas Que eu amo No local Onde eu me sinto Confortável E aonde eu aprendi A amar Também Por isso Eu vou escolher Ficar em Heaven I know What I want É uma história triste Mas Dá até um certo Alívio O final Dessa trajetória Sabe De enxergar Que a Alex Encontrou uma possibilidade De ser feliz Mesmo vivendo Tudo que ela viveu Eu acho que O jogo Traz essa Verdade A respeito Da vivência humana O quanto A gente consegue Se adaptar O quanto A gente consegue Resistir E vencer As mais diversas Adversidades Que a vida Nos apresenta Né gente Que linda Que linda Dessa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto